Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, que vocês estejam tendo um excelente domingo. Estamos começando mais um vídeo para o nosso canal. Eu vou ser até um pouco repetitiva mais uma vez, eu peço até desculpas a vocês por isso, mas infelizmente, infelizmente tem coisas que fogem da nossa vontade, que a gente tem vontade de não fazer, mas infelizmente temos que fazer porque faz parte do nosso trabalho. Do que a Sarah está falando, Dona Ana? Eu estou falando, gente, mais uma vez da Andressa Uraque. Eu assisti mais um vídeo da Andressa, onde ela justifica algumas coisas. Primeiro, ela fala do dia a dia dela, do que ela está fazendo, como está sendo a rotina dela. Aí ela fala que pela manhã ela está cuidando do leãozinho na casa da sogra, é claro. Ela almoça na casa da sogra, porque a sogra faz um almoço super delicioso, segundo ela. A sogra dela é tudo de bom, né gente? E que ela cuida do leão durante o dia, durante a manhã e à tarde ela tem que trabalhar no salão, então ela vai trabalhar normalíssimo. Isso é uma rotina da maioria das mães, né? E sem a mínima condição que a Andressa tem. Bem diferente, né gente? Uma coisa é você ter as condições financeiras que a Andressa tem e outra é você não ter. Mas tudo bem, vamos pra frente. Aí ela fala que continua, né? Dormindo na casa do ex, somente, o único e exclusivamente, né? A desculpa dela é essa, que ela só dorme lá porque ela está sem ar-condicionado. Gente, pelo amor de Deus, quantas pessoas dão sem ar-condicionado? Nós moramos aqui no Nordeste, é uma quentura que você não tem noção. Só quem mora no Nordeste e só quem conhece o Nordeste sabe. A Andressa não sabe não, quer calor não. Ela pensa que sabe, mas não sabe. Ela mora no sul do país, é bem diferente. Por mais quente que ela diga que a cidade dela é, ou que esteja no momento, não chega nem perto do sol e do calor que nós aqui enfrentamos no Nordeste. Mas nem todo mundo tem ar-condicionado e nem ninguém morre por isso. Nada que um ventiladorzinho não resolva, tá certo? Então essa desculpa não cola e está muito feia, Andressa, pra você gravar vídeo dando essa desculpa, dizendo que é por isso que você dorme lá no apartamento do seu marido. Não, você não dorme lá só por isso, né Andressa? Você sabe que você tem dinheiro suficiente pra chegar na melhor loja da sua cidade, comprar mais de um ar-condicionado, quanto ar-condicionado você quiser comprar. Dos melhores, colocar dentro do seu carro, que você tem carro, levar pra casa e mandar uma pessoa estar lá e pagar, porque dinheiro pra isso não falta. Não há necessidade de você estar esperando o ar-condicionado chegar, segundo você. Se você está esperando, você deve ter comprado pela internet. Geralmente a gente compra pela internet, porque quem não tem condições financeiras de ir na loja comprar e trazer de imediato, tem que realmente comprar e ficar esperando chegar. Isso é óbvio, mas não é o seu caso. Você não precisava disso, de forma nenhuma. Aliás, você não precisa disso, né Andressa? Diga-se de passagem. Porque dinheiro, minha filha, na sua conta bancária é o que não falta. Tá bom? Mas você continua com essas desculpas esfarrapadas e que está muito feio. Está feio, Andressa. Era muito mais decente pra você. As pessoas iriam entender melhor e até lhe respeitar mais. Se você abrisse um vídeo e falasse a verdade que você perdoou o seu marido e que além do perdão que você deu a ele, você resolveu voltar com ele. Vocês dois, né? Conversaram, resolveram voltar, dar mais uma chance ao casamento de vocês e dizer que é por causa do filho. Porque pra mim isso, filho não influi nesse lado. A gente fica com a pessoa quando gosta da pessoa. Porque pai e mãe, vocês sempre vão ser do leão. Agora marido e mulher serão ou não. Aí vai depender de você. Então essa desculpa que muita gente coloca aqui. Ah, eu voltei. Eu resolvi dar mais uma chance ao meu casamento por causa do meu filho. Não. Você voltou, você resolveu dar mais uma chance. Porque você quis. Porque você ama o seu marido e você ama a sua esposa. É assim que funciona. Não use filho como desculpa pra volta com o ex-marido. Porque comigo eu não aceito essas desculpas. E sim, a verdade. Voltei porque gosto, porque amo, não consigo viver sem. E resolvi dar uma chance. Nós conversamos e resolvemos reconversar. Tudo bem. Eu não iria gostar, como sei que muita gente aqui na plataforma também não. Mas nós não temos nada a ver com a sua vida. Quem decide a sua vida é você. Se você volta, se você não volta, é um problema seu. O que eu estou questionando aqui são as mentiras, gente. E vou sempre questionar. Pode quem quiser dizer que eu sou errada. Pode quem quiser me criticar. Mas eu não vou enxergar coisas que gados e doutras não enxergam. E vou ficar calada. Eu vou falar quantas vezes for necessário. Porque este é o meu trabalho. É um trabalho que eu gosto de fazer. Eu assisto os vídeos. Eu observo. Eu estudo. Eu analiso. Tiro as minhas conclusões e venho aqui falar com vocês. Tá bom? Então, aquelas pessoas que não gostam e acham que eu estou errada. Só tem uma coisa a fazer na vida. É não entrar no meu canal, nem no canal de ninguém que faz resenha. Ou fofoca, como queiram falar. Agora, não gostam. Dizem que não gostam e entram no canal. Então, isso aí é hipocrisia, né, gente? Me perdoe. Mas quando eu não gosto de um canal, eu nem assisto. Tanto na plataforma como até na TV aberta. Pra que você tem um controle na mão? Pra se mudar de canal quando não se gosta da programação. Não é isso? A mesma coisa aqui na plataforma. Ninguém é obrigado a assistir canais de resenha. Se assistem, dizem que não gostam, mas na realidade gostam sim. Não gostassem, não entravam e assistiam. Não é verdade? Então, voltando ao assunto. Dona Andressa. Tá feio isso que você tá fazendo. Tá pegando mal pra você. Você é uma mulher bonita. É uma mulher inteligente. Uma mulher bem sucedida. Uma mulher que deveria realmente influenciar as outras mulheres para as coisas boas. Para o melhor. Era isso que todos nós esperávamos de você depois que você passou a crise. Depois que você saiu da clínica. Esperávamos que você realmente desse a volta por cima. E que você nos mostrasse uma mulher forte. Uma mulher que se valoriza. Coisa que você não se valoriza. Porque não fomos nós que viemos aqui na plataforma abrir vídeo para falar mal de você. E nem do seu marido, nem da sua sogra. Foi o seu próprio marido. Que abriu vídeo falando mal de você. Inclusive ele disse o quê? Que tinha chamado a polícia para você. Que tinha chamado o SAMU para você. Que tinha internado você porque você tinha surtado. E de imediato ele já falou que tinha pedido o divórcio. Porque já fazia dois anos que ele estava vivendo com você. E que ele não aguentava mais. Porque era difícil demais conviver com a pessoa com os problemas que você tem. Ele não queria mais. Ele não estava mais aguentando conviver com você. E também com a sua família. Ele também falou da sua família. Ele disse que não aguentava. Inclusive ele até aconselhou que as pessoas quando fossem se relacionar com alguém. Olhassem direitinho aonde estava entrando. Principalmente olhassem a família. Desculpa aí, muita gente. Eu dei uma pausazinha porque estava uma batedeira aqui em cima. Eu acho que alguém está fazendo algum serviço. Estava atrapalhando. Mas voltamos já. Então, isso que eu falei, Andresa. Estou falando aqui para você. Está feia essas suas atitudes. E você decepcionou muito. Principalmente nós mulheres. Por não se valorizar. Porque não fomos nós que falamos nada de você. Foi seu próprio marido. Ainda disse que ia pedir o divórcio. Porque não aguentava mais ver com você nem com a sua família. Que também já tinha dado entrada no divórcio e na guarda do seu filho. Então, o que foi que aconteceu? Nós todas nos reunimos. Sentimos muito por você. Você está numa situação daquela. E seu marido por trás, apunhalando você pelas costas. Tomando as atitudes que não eram necessárias naquele momento. Ele podia até tomar. Mas não naquele momento. Porque ele tinha o direito de tomar. E tem o direito de tomar a atitude que ele quiser. Mas tem que se olhar o momento certo. Tomar certas atitudes. Coisa que ele não teve nenhum tipo de problema de falar para o mundo inteiro. Que o que estava fazendo. E falou com toda a certeza que ele tinha. Da alma, né? Vendo de dentro mesmo. Ele em nenhum momento voltou e disse. Gente, me perdoe. Eu falei. Mas foi num momento de desespero. Num momento que eu estava com raiva. Mas não é nada daquilo. Ele nunca veio aqui falar. Você é que procura justificar as atitudes dele. Justificar o injustificável. Como você também falou. Além de só dormir com ele por conta do ar condicionado. Que não chegou ainda. Mas que você está providenciando. A gente está fazendo de conta que acredita. E que também você está com um problema de bipolaridade. Que você até agradece ao seu marido por ele ter internado. Quer dizer. Até essa capacidade você tem. De dizer que agradece o mal que seu marido fez a você. Porque eu conheço bastante pessoas. Viu Andressa? Eu conheço essa doença. Conheço pessoas. Inclusive. De minha família que tem esse problema. Em nenhum momento foi necessário internação. Em nenhum momento. Então você pode até ter este problema. Mas associado a borderline. Outros aí eu não sei. Você disse que o médico acha que você tem. O problema de bipolaridade. Mas não sabe. Dá certeza se está associado a. O que você sempre disse que tinha. Que é o borderline. Inclusive você falou até que estava tomando a medicação errada. Então é bem estranho isso. Há anos você vem sendo tratada como um problema de borderline. E nenhum médico descobriu. Só agora. Que você inclusive foi para o postinho. O postinho de encaminhar para a consulta. Aí você foi para essa consulta. Foi quando o médico falou que você tem bipolaridade. Não descartou o médico que você tem a borderline. Mas de imediato ele já diagnosticou a bipolaridade. Já medicou você com outros medicamentos. Você falou que estava tomando a medicação errada. Que achava por isso que não estava ficando bem. É bem estranho. E bem complicado tudo isso. Tá Andressa? Mais estranho ainda. Eu fiquei também assim abismada com uma pessoa que ganha mais de 100 mil reais aqui na plataforma. Que não adianta ninguém vir aqui dizer que não é. Que nem negar. Porque eu sei que é. E muita gente sabe que o seu salário aqui na plataforma é este. Mais de 100 mil você ganha por mês. Porque o seu canal é um canal grande. É um canal de milhões de visualizações. Então não venha negar. Outra. É inveja? Não. Não estou com inveja disso. De forma nenhuma. Estou só constatando porque você não precisava. Ganhando o que você ganha. Fora o que você ganha. Fora da plataforma. Como parcerias. Propagandas. Como empresário. E outras coisas mais. Você não só tem o YouTube como fonte de renda. É a principal segundo você. Mas não é a única. Então quem ganha tão pouco não pode comprar um carro com mais de 100 mil reais. Que foi o que você comprou para dar de presente para o seu marido. Né gente? Ninguém compra um carro sem poder. Um carro daquele pote. E outras coisas mais que você faz aí. Que está se vendo que você realmente é uma mulher rica. Não estou criticando isso. Graças a Deus. Que Deus abençoe que você continue tendo. Está certo? Só que o que eu estou questionando aqui são as mentiras. E as justificativas que você quer dar. Que as pessoas engulam. Digo ela abaixo. Sobre o seu marido. Se você pensa isso dele. É uma mulher de seu. Mas não vem aquele que todos nós concordamos com você. Porque eu pelo menos não concordo. Tá bom? Eu não creio que seja ele tenha sido bom o que ele fez com você. Em coisa nenhuma. Nem internação. Nem nada do que ele fez. Que agora você está até agradecendo o mal que ele fez para você. Não é? É impressionante. Como que você não se valoriza, Andressa. É vergonhoso. Eu estou com vergonha. Sinceramente. Eu admirava muito você. Você é uma mulher guerreira. Uma mulher forte. Mas eu estou vendo que você não é. Você não se valoriza. Você se humilha demais para esse homem. Deixa que ele lhe humilhe. Você é tão bonita. Porque ele não chega nem aos pés da sua beleza. Mas não é nem por isso. Porque beleza não quer dizer nada. Às vezes a pessoa é tão bonita. Não tem caráter nenhum. Né? Mas o seu marido. Nem isso. Ele tem. Que é a beleza. Tá bom? E você é apaixonada por ele. É uma ele demais. É um problema seu. É um direito que você tem. Agora não venha querer justificar o injustificável. E nem querer que nós todos aqui acreditemos que ele é uma pessoa maravilhosa. Que ele fez um bem a você. Internando você. Chamando a polícia para você. Entrando com o pedido de divórcio e de guarda do seu filho. Né? Porque só falta agora você dizer também que ele fez muito bem. Daqui a pouco você fala. É muito... Seria muito mais decente para você. Você abrir um vídeo. Falar para as pessoas. Que você perdoou o seu marido. Como você já disse que perdoou. Que você também já disse que ama, né? Perdoei. Amo o meu marido. Voltamos. Conversamos. Resolvemos voltar. Dar mais uma oportunidade ao nosso casamento. O ponto. É um direito que lhe assiste. Eu não ia gostar. Muita gente também não ia gostar. Mas nós não temos nada a ver com a sua vida. A vida é sua. Você faz dela o que você quiser. Se você acha que deve dar mais uma chance ao seu marido. É um problema seu. É um direito seu. Mas para de mentir. Tá feio. Entendeu? Não tá convencendo as pessoas com mais um pouquinho de inteligência. de senso crítico. Que não é idólatra e nem gado. Não vai cair nessas balelas aí que você tá falando todas as horas que você grava vídeo, não. Grave sua rotina. Seu dia a dia. Mas falar. Que agradece ao marido. Por ter lhe internado. Porque só assim você descobriu que tem esta doença. Que é a bipolaridade. Que é uma doença hoje em dia muito comum. Você não é a única que tem. Não é uma doença tão grave assim. É tratável. Eu conheço várias pessoas que tem. E que vivem normalmente. Tá bom? Tá feio. Tá? E depois dizer que só dorme com o marido porque não tem um ar-condicionado. Tá mais feio ainda. Nós todos sabemos que você tem condição de comprar dez ou mais ar-condicionado. Dos melhores aonde você quiser. Que dinheiro pra isso você tem. Então isso não é desculpa. Você dorme com ele. Porque você ama. Porque você gosta. Porque você não se valoriza. Porque você não se dá o respeito. Você prefere se humilhar a ele. A ter que viver a sua vida independente de ele. Que era isso que você deveria estar fazendo. Você sempre vai ser mãe do leão. Como ele sempre vai ser pai. Mas a mulher dele você será ou não. E ele marido seu também será ou não. Aí depende da decisão de vocês dois. Tá bom? Sempre eu falei aqui. Vou repetir. Só fazem com a gente o que nós permitimos que façam. Então você permite que ele lhe humilhe. Que ele lhe pise. Publicamente. Porque não é uma coisa que é só você e ele. Porque é uma pessoa que abre vidro pra falar o que ele falou. Não é? É que ele não tá nem aí pra preservar você em nada. E amor com você. Zero. Me perdoe ter que dizer isso. Mas é a minha opinião. Então é isso gente. Fiquei assim passada e engomada com as atitudes da Andresa. Estou super hiper decepcionada. Não é? Não pensei que ela fosse uma mulher tão fraca. E não venha pôr desculpa na doença. Porque eu conheço pessoas que tem problemas muito piores do que você. Mas se valorizam. Valorizam. Se dão muito valor e vivem muito bem. Tá bom? Então gente. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou deu like. Quem não gostou também. Pode dar o dislike. E tenham um excelente domingo. E até o próximo vídeo. Beijos.